Eu sei que despeio e tão pouco saudade Jamais traz de volta o amor de alguém Ser vivo bebendo não é pra esquecer Bebida não cura paixão de ninguém Agradeço amigo pelo seu conselho Confesso que pode ficar sossegado Aquela mulher para mim já morreu Ela não passa de um tostão furado Já houve um tempo que tive envolvido Pensando que ela tivesse moral Ter acreditado em tantas mentiras E confesso amigo que foi o meu mal Meu maior desgosto é ter com ela um filho Por ser desonesta vai sofrer também Suas qualidades não pesam pouquinho Falando em resumo não vale o interno Se o que você já fez com ela Não sei se você já fez com ela Se o que você já fez com ela Então você já fez com ela